Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês o que é uma transcrição de casamento. Muita gente questiona a gente por e-mail, por telefone, então percebi que é uma dúvida frequente e eu vim aqui dizer para vocês o que é uma transcrição de casamento. Transcrição de casamento nada mais é do que a atualização do estado civil de um português. Então a gente só transcreve o casamento de um português, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. É feito em uma conservatória de registro civil em Portugal e para essa atualização é importante vocês saberem que a gente precisa atualizar tudo o que já foi feito anteriormente. Se porventura você, por exemplo, é casada com um português em segunda núpcias, a gente não pode transcrever diretamente o seu casamento. Primeiro deverá transcrever o primeiro casamento, fazer a homologação da sentença estrangeira do divórcio desse primeiro casamento e aí então, depois de homologado, a gente consegue realizar a transcrição do seu casamento, desse segundo casamento. Se você é casado em primeira núpcias, então será a transcrição desse primeiro casamento. É um averbamento que é feito no seu assento de nascimento português diretamente na conservatória. Então atrás do documento, atrás do assento de nascimento, virá uma informação dizendo que o José passou, se casou com a Maria no cartório de registro civil de tal lugar e a Maria passou a assinar tal nome, se ela passou a assinar tal nome e isso é uma transcrição. Então, também é gerado um assento de casamento, também tem um número e é com esse número que às vezes a gente precisa para obter a nacionalidade portuguesa de alguém ou para demonstrar que foi atualizado o estado civil. Muita gente confunde a transcrição de um casamento com a homologação de um divórcio, de uma união estável, tudo que envolve de um português que tenha, por exemplo, uma sentença, como um divórcio, uma adoção, isso não é uma transcrição que a gente vai fazer. Nós iremos fazer uma homologação de sentença estrangeira, feita em um tribunal português, diretamente em Portugal, no tribunal português. Homologação de sentença estrangeira, diferente de uma transcrição de casamento que é feita em um cartório de registro civil, em uma conservatória em Portugal. E aí, num outro vídeo eu explico para vocês melhor o que é uma homologação de sentença estrangeira. Então, era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma transcrição de casamento. Se mesmo assistindo o vídeo vocês ainda permanecem com dúvida, entrem em contato conosco por e-mail, por telefone. Provavelmente nesse vídeo vai ter algum link com as nossas redes sociais. Fiquem à vontade e será um prazer esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham sobre a transcrição de casamento. Tchauzinho, obrigada!